O José, eu acho que os fogos estão de palco de quem? De nós, né? Ó aqui, ó aqui, ó aqui. Todo dia que tem fogos, a gente fica assim ó, de baio de chuva, capa. Agora a gente tá tentando ver os fogos, vai te bate. Vamos ver se vai conseguir. Quem acha que vai dar certo? Eu! Eu, Rico. Você, ó. E Zifia, cadê a sua mãe? Acho que não vai ter, gente. Cadê ela? Não vai ter fogos. Tem que ver, acho que não. É por causa dos raios. E os brinquedos. Achei! É por causa do brinquedo, ó. Vai ter mesmo, não? Você tá brincando com a gente? Não, a mulher falou que eu acho que eles não vai ter. Não, acho que eles não vão fazer. Quer ver o brinco? Não, acho que não comprou. Mostra aí, Vanessa. Nossa, mãe. Não cheguei a água. Não cheguei a água. Não cheguei a água, tem que comprar água ali, ó. No Brasil, vamos lá, no Brasil comprar água? Vamos lá. Vamos, mãe. Vamos, podcast pra mim. Olha a situação, a gente numa chuva do caramba. Olha lá, olha lá. Tente ser molhado, olha lá. Olha lá. José. Olha lá. Que lindo, meu Deus. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Ó, minha filha foi pro Brasil, a Camila, a Julia, o Joaquim e o Léo. E hoje, dia de parque aqui na Universal com a Vanessa e a Camila também. Eu já fui cada montanha russa aqui, gente, você não tem ideia. Tô 10h11, de tanto de montanha russa, que eu vou passar pra vocês, tá lindo, viu? Ó, estamos aqui, a Fernanda, a Fernanda, a gente tem foto bonita, ó, tá ruim aqui, vem pra cá. A luz não ajuda, né? Oi, 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 tudo bem? A Fernanda é a nossa fotógrafa exclusiva. Hoje é um dos dias mais esperados, porque a gente vai pra Universal. Eu já tô um pouco rouca, porque a gente fica gritando, tá? Eu e o João, rouquíssimos, né, João? E aqui, quem vai com a gente hoje? Porque a Caio, o Léo, as crianças foram embora. Agora ela pode dar atenção só pra gente. Não, eu estava de babá da Julia. Eu sei, agora você pode olhar. Agora eu sou a babá do Joãozinho. E do José e meia. E do José e da Carolina. Ela fez até minha trança hoje, ó. Cuidou do meu cabelinho. A gente tá muito feliz, porque a gente chama a gente pra cá. A gente tem Harry Potter aqui, a gente tem Marvel, a gente tem Simpsons, a gente tem Minions, Track, tem Bob Esponja, tem milhões de brinquedos que a gente ama. Tem uma montanha russa nova que a gente tolou pra ir, que é a Velociraptor, né, mãe? Que falam que é muito legal. E tem a minha preferida, que é a montanha russa do Hagrid, que eu sou apaixonada nela. Aí a gente vai chegar agora. Mas agora, quem tá aqui com a gente já, Raquelzinha, da Magic Tips Orlando. E a Fê, que a gente grudou nela, pra ela fazer as nossas fotos lindas. E agora a gente vai encontrar o nosso VIP tour guide. Olha, olha o nosso. Aí a gente vai começar com o Minions. Oi. Aqui, ó. We have seven. Minions, hello. Os kids daqui dentro são tão legais, esses VIP tour guide. Esse é o Cameron. Cameron, say hi to Cameron. This is our VIP tour guide. Mommy vai pra gente. Vou apontar com o José, tá? É, sei. Vai ter companhia pra ele. Gente, eu tenho mais 40 que as crianças mais aqui. Porque ele é grupo best de cima. Você cai quantas vezes? Cinco. Não. Quantas vezes? De cair cinco vezes. Eu vou nessa agora porque é muito bom. Então, a situação, a gente não dá conta mais disso. Cara, é muito forte. Mamãe cuidando do meu cabelinho. A gente foi duas vezes e a gente quase morreu. A gente vai assim, ó. Ó aqui. E agora a criança tá onde? Tão ali, ó. Sozinhas. Vão sozinhas. Olha lá. Olha aqui. Tão lindo. Eu falei, vai, vai sozinha. Não dou conta mais. Agora pra mim é o momento mais legal e mais esperado pra mim de todos. Que é a gente entrar aqui nesse mundo. Eu sou muito fã do Harry Potter. Eu quero aqui viver tudo. É como se você entrasse no filme. Aqui é muito legal. A gente se reentra realmente no filme, galera. Isso aqui é o Leaky Cauldron. E olha que legal. Ali, ó. É como se fossem os quartos que eles dormem, né? E sabe? A parte ali. Aqui ele vai dormir, ó. Aqui é o salão das pessoas que estão falando. Muito incrível. Olha o cabelo agregal.